Teotônio 45 Sejam bem-vindos a mais um programa de Teotônio O governador mais querido pelo povo Testado e aprovado por 83% dos alagoanos E esse segundo turno tá cheio de novidades O Ronaldo, que não tem nada pra mostrar, resolveu apelar Tá inventando cada mentira, fazendo cada aliança estranha E agora? Agora começou a se fazer de vítima E atacar a honra do nosso governador Que coisa feia, seu Ronaldo Mas isso é desespero Desespero de ver a campanha de Teotônio cada dia mais forte E cá entre nós, seu Ronaldo O senhor sabe muito bem que em 4 anos Teotônio está fazendo muito mais do que o senhor fez em 8 É só comparar E é isso que nós vamos fazer agora Em 2006, durante o governo Lessa De cada 100 alunos que estudavam na rede pública 18,5 não passavam de ano Teotônio melhorou o ensino E o índice de reprovação caiu De 18 para 13 Teotônio reduziu o índice de reprovação escolar em 30% Não dá pra comparar Sabe quanto o governo Lula investiu em Alagoas no governo de Lessa? Pouco mais de 500 milhões Sabe quanto o governo Lula investiu em Alagoas no governo de Teotônio? Mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais Duas vezes mais do que no governo Lessa Não dá pra comparar Em seu segundo mandato, Lessa destinou 1 bilhão de reais para a saúde No primeiro mandato de Teotônio, o investimento praticamente dobrou Teotônio investiu 2 bilhões de reais na saúde Não dá pra comparar Em 2006, durante o governo Lessa A mortalidade materno-infantil era de 43,3 mulheres a cada 100 mil nascidos Em 2009, no governo de Teotônio, esse número caiu para 23,5 Teotônio cuidou das mulheres, reduzindo a mortalidade materno-infantil em 43,83% Não dá pra comparar Com Teotônio no governo, a nossa capital nunca deixou de receber recursos para a compra de medicamentos O repasse anual de quase 2 milhões de reais é garantido A saúde antes aqui, quando chegava a comunidade para ter atendido, não tinha medicação Ficava reclamando, ficava desculhambando E a gente ficava com o coração doendo porque não podia fazer nada Quem estava no governo não ajudava a gente E com ele não Com ele nunca falta a medicação aqui Pra que a gente quer melhor do que isso? Com o Teotônio Os avanços na saúde não param por aí Com a parceria de Teotônio e Cícero, Maceió ganhou novos leitos Cinco mini-prontos-socorros foram reformados No governo Teotônio, a saúde teve um avanço Em relação a reformas dos mini-prontos-socorros Ao atendimento à população Há um maior conforto para o paciente que aqui nos procura A população aqui hoje está super agradecida pelos médicos, pelo posto, pelo governador Hoje em dia pode-se dizer que está nota mil E com o Promater o número de leitos de UCI e UTI neonatal foi ampliado Um serviço cada vez melhor para as mamães e seus bebês Pra o cidadão alagoano, pra gestante alagoana Saber que nós temos não só os hospitais públicos como Santa Mônica e HU Mas como também os hospitais credenciados pelo SUS Um atendimento qualificado, com estrutura física adequada E profissionais capacitados pra isso Lembrando que isso tudo viabilizado pelo nosso governo do estado É assim um conforto muito grande Então a gente confia que essa parceria cada vez vai dar mais certo E que a saúde de Maceió, não só de Maceió, como de Lagos também Vai crescer a olhos vistos Ele é um homem de bem Ele foi o único que fez Ele fez hospital, botou imbulância Até o estado de fazer navio Esse é ficha livre Ele é o governador que todo mundo quer O que é homem de bem é um homem de capacidade Foi o melhor governo que a Lagos teve E ele foi o primeiro que passou e se abraçou com os pobres Ele é 100% É o Tônio Vilela E ele vai ganhar, por fé em Deus, pra ajudar mais Pra Tônio Vilela, agora eu vi um de qualidade Meus amigos, minhas amigas Esse espaço que a gente tem na TV está sendo muito importante Com ele, estamos mostrando muita coisa que fizemos E que o povo não conhecia Muita gente não sabia do Canal do Sertão Dos investimentos em comunidades para recuperar dependentes químicos Das escolas profissionalizantes Muita gente mesmo Inclusive meu adversário Pode ver, vira e mexe Ele aparece na TV prometendo, prometendo E sabe o que é mais curioso? Boa parte das coisas que ele promete A gente já está fazendo Ele promete que vai fazer unidades de pronto atendimento As famosas UPAs Mas nós já estamos fazendo oito pelo Estado A de Viçosa e a de Palmeira dos Índios já estão quase prontas E vamos entregar em breve Em oito anos, Ronaldo nunca fez uma escola profissionalizante Mas agora ele promete que vai fazer Só que nós já estamos fazendo Já entregamos três prontas E garantimos verbas para mais nove Ronaldo Lessa em oito anos Só fez quatro mil casas Agora ele promete que vai fazer as quarenta mil Que ele já vem prometendo desde a outra eleição Mas nós já estamos fazendo isso também Até o fim do ano Serão trinta e seis mil casas em todo o Estado Claro que ainda há muito a ser feito pela saúde Pela habitação, pela educação Mas pode ter certeza que estamos trabalhando para isso Assistam os programas, vocês vão ver Ronaldo, assista você também Tenho certeza que você vai ficar muito feliz De ver que suas promessas já são a realidade Lessa promete construir escolas técnicas Teutônio Fars construiu três escolas profissionalizantes Em Teutônio Vilela, Coruripe e Tabuleiro dos Martins E já garantiu verba para fazer mais nove Em Arapiraca, Pilar, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, Viçosa e Maceió Lessa promete criar um programa especial de combate ao crack Teutônio Fars criou a Secretaria da Paz E investiu três milhões nas comunidades acolhedoras Que estão recuperando os dependentes químicos E salvando muitas vidas Em reconhecimento a esse trabalho pioneiro Teutônio foi o único governador Que recebeu do presidente Lula O diploma de mérito pela valorização da vida Honestidade, Teutônio tem Experiência no caminho do bem Seriedade, Teutônio tem Competência no caminho do bem Bem é a mudança Teutônio realizou no seu governo Tanta coisa conquistou Nas obras a construção Não são tijolos e cimento São atitude, coragem, caráter e sentimento Agora vem, 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 vem Com Teutônio no caminho do bem Agora vem, 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 vem Ela torce o caminho do bem O povo sabe que o ódio, o desespero e a inveja São maus conselheiros Pois parece ter sido exatamente o ódio e o desespero E principalmente a inveja Os conselheiros de Ronaldo Lessa No seu programa de televisão Quem pagou os salários atrasados do funcionalismo Em 1998 Não foi você, Ronaldo Está nos jornais Quem pagou os atrasados e também o décimo terceiro Foi o Mano A pequena parte que ficou para você pagar Você atrasou E ainda dividiu em 12 vezes E foi isso que nós dissemos Veja Salário de dezembro pode ser pago em 12 parcelas Lessa falou sobre a possibilidade de parcelar o salário A verdade dói, não é mesmo? O rombo de 480 milhões nas contas do governo Ah, essa é obra sua sim As contas já estão com o Ministério Público Com a Ordem dos Advogados E com o Tribunal de Justiça Está lá para que eles tomem providências Você está nervoso Violento Por causa dos 54 processos que responde E além disso tem seus bens bloqueados pelos juízes Em 3 deles Na Operação Navalha Que você tanto fala O réu é Ronaldo Augusto Lessa Santos Veja aqui na capa do processo O réu é você Mas por maior que seja a sua zanga Você está dando um péssimo exemplo para as nossas crianças Carimbar a foto das pessoas com violência Só demonstra sua vontade de agredir pessoalmente E fisicamente seus adversários Como a sua covardia é tão grande quanto sua inveja Você só faz isso pela televisão Você é um péssimo exemplo como cidadão E um péssimo exemplo como ser humano Quarta-feira Mais um dia se passou E Ronaldo Lessa ainda não disse a verdade Sobre a Operação Navalha Ronaldo Se você diz que Theo está envolvido Então porque é o seu nome Que aparece como réu no processo